Aquela flor Conserva ainda o perfume que é doce Sinto-me feliz ao relembrar Quando amei e fui amado Hoje eu guardo essa flor É o que resta do nosso amor Aquela flor me faz chorar, me faz lembrar Do nosso encontro ao lilar Da lindas dores de verão Daquele beijo divinal e sem igual Que eu roubei dos olhos teus E que prendeu meu coração Aquela flor que você me deu Eu guardo ainda no peito meu Aquela flor conserva ainda O perfume que é doce Sinto-me feliz ao relembrar Quando amei e fui amado Hoje eu guardo essa flor É o que resta do nosso amor Aquela flor me faz chorar, me faz lembrar Do nosso encontro ao lilar Da lindas dores de verão Daquele beijo divinal e sem igual Que eu roubei dos olhos teus E que prendeu meu coração Daquele beijo divinal e sem igual Teve nevoque da flor Daquele beijo divinal e sem zakres